dois vídeos essa questão irmãos eu vi também que eles estão querendo criar uma lei alguém lembra aqui quando houve uma lei eles criaram uma lei os mais antigos aqui que utilizam carro vão lembrar que é uma lei do do dos carros ser obrigados a ter um kit de primeiros socorros alguém lembra aqui eles obrigaram todo mundo a ter um kit de primeiros socorros se você se você parasse numa blitz e não tivesse um kit de primeiro socorro no teu carro você ia ser mutado então o que que foi aquilo ali foi uma lei criada algum lobby né quis ganhar muito dinheiro com isso e do nada acabou e agora eles estão criando irmãos uma lei para todos os fazendeiros quem tem chacra olha só irmãos quem tem chacra e quem tem fazenda serão obrigados a ter um kit contra incêndio dentro da fazenda então eles estão criando 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 narrativas para ganhar dinheiro em cima do caos e aí vem boa mãe ele vem a tomada de três pin tudo tem alguém algum lobby mão que ganha dinheiro então eles vão mirar no agro vão criar imposto para o agro vão criar um monte de lei para prejudicar quem quem produz alimento para nós e olha que absurdo irmãos olha que absurdo isso aqui é muito grave muito grave sabe ganhar adeptos do governo confisco de terras queimadas dá detalhes para gente Clarissa boa tarde para você Uribe boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o bastidores Uribe a ministra Marina Silva junto com seu time está avaliando nos bastidores ali a possibilidade de confiscar terras nas quais tenham sido realizadas queimadas criminosas eu fui tentar entender um pouco melhor em que pé que tá essa situação e principalmente qual que é o grau de viabilidade dessa proposta né conversando ali com alguns juristas alguns deles inclusive ligados ao governo federal eu pude chegar à seguinte conclusão a gente tem legislações que permitem o confisco de terras na prática de crimes usadas na prática de crimes como por exemplo tráfico de drogas ou então trabalho análogo à escravidão a nossa o nosso regulamento já permite esse tipo de apreensão então se a pessoa cometer um crime usou essa terra para cometer um crime então isso pode ser apreendido pelo governo eventualmente cedido por exemplo para fins de reforma agrária só que Uribe não há na legislação pelo que eu pude entender algo que enquadrasse especificamente o caso das queimadas tem a avaliação de uma ala do governo de que seria um mecanismo interessante mas aí na hora de tentar entender qual é a real eficiência desse instrumento eu fiquei pouco convencida de que os próprios políticos que discutem esse tema acreditam que vai ser de fato uma medida com potencial de barrar frear de maneira efetiva as queimadas por vários motivos um deles é é porque fica muito difícil identificar provar que a queimada realizada numa determinada área foi criminosa não dá para você saber direito por exemplo se foi um alguém que tava lá fazendo fogareirinho para esquentar alguma coisa perder o controle da coisa e aquilo se alastrou justifica uma pessoa perder a terra por causa disso não tem como você provar isso com tanta facilidade quando a gente tem queimadas criminosas e vira porque irmãos agora presta atenção e vocês tentaram estão vendo as fotos e as imagens do brasil e deixa eu ver se eu acho aqui via satélite eles eles conseguem coisas absurdas via satélite então só para você ter ideia eles conseguem se eles quiserem incriminar uma pessoa por exemplo eles querem a terra e eles querem a terra eles podem pagar para alguém ir lá e botar fogo e dizer que foi o dono da terra que botou incendiou a terra e quem é que vai contra se o governo quer tomar aquela terra qual é o juiz que vai alegar não isso não foi criminoso então veja eles conseguem monitorar a gente tem hoje e olha só que interessante isso daqui ó a gente tem imagens como essa aqui ó 60 por cento do brasil 60 por cento do território brasileiro está coberto de fumada da de fumaça das queimadas tem até o ratinho aí ó olha eu tô aqui no pantanal pescando o vinho que cheguei agora aqui nosso barco tá indo pescar ali para baixo do lado viu mas subindo de dar um olhar o fumacê e aí ó olha só o levantamento da da mop mostra que o brasil perdeu equivalente ao território da paraíba só de queimadas no queimadas no mês de agosto e tem imagens via satélites aí da quantidade quantidade de incêndio que nós estamos tendo no brasil que são assombrosos aí então veja bem irmãos se eles quiserem por exemplo tomar terra de um agricultor eles podem incriminá-lo e aquela terra vai ser tomada vocês estão entendendo irmãos a irmã cristiana tá dizendo cristiano tá dizendo tá chovendo muito no rio grande do sul e além de estar chovendo tá chovendo aquela chuva tóxica né chuva negra que eles estão falando agora veja irmãos está a gente tá conhecendo no Paraguai na Bolívia na Argentina no Brasil na Califórnia é muita pouco de incêndio e ninguém tá tocando nada aí vocês lembram dos laser que foi visto incendiando o Havaí vocês lembram alguém lembra aqui dos 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 laser né que as casas azuis não foram queimadas no Havaí então tá incendiando mesmo já houve um prejuízo gigantesco no agronegócio é gigante o prejuízo no agronegócio a irmã Maria tá dizendo que na Europa também está com incêndios então veja o mundo e aí eu só consigo irmãos lembrar de Joel capítulo 2 versículo 30 o profeta Joel disse haverá sinais no céu e na terra sangue fogo e coluna de fumaça não é isso que o profeta diz não é claro aí no capítulo no versículo 31 do capítulo 2 diz o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do senhor então veja sangue fogo e coluna de fumaça o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha antes que venha o grande e terrível dia do senhor não é isso que está acontecendo Lucas 21 25 olha o que Jesus disse em Lucas 21 25 haverá sinais no sol na lua nas estrelas aí Jesus disse assim e na terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das rodas então Jesus falou de sinais no sol na lua e nas estrelas agora veja o que o governo está querendo irmãos o governo vai colocar um monte de imposto para agricultor o governo vai querer que os agricultores tenham kit de incêndio e o governo quer tirar terra propriedade privada de agricultores e se comprovar que foi um incêndio criminoso tudo isso é o governo que quer fazer é o governo eles vão taxar o agro vocês vão ver eles estão dizendo que o agronegócio é responsável por 75% da poluição do país isso é um atentado contra a cadeia alimentar mundial isso é um atentado contra a cadeia alimentar mundial então isso é profético e veja quando você vê falas deste governo irmãos eu quero colocar outra fala deste governo que é chocante chocante é aí que eu faço aquela pergunta porque deputados deputados não estão falando nada sobre isso poucos estão falando são poucos olha isso daqui nos Estados Unidos quando uma pessoa tem herança e ela morre 40% da herança é paga de imposto uma fazenda dessa se fosse vendida para os herdeiros 40% era de imposto então nos Estados Unidos como o imposto é caro você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade para institutos para laboratórios para fundações aqui no Brasil você não tem você não tem ninguém que faça doação porque o imposto de soberança é nada é só 4% então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele pelos Estados Unidos quando uma pessoa tem herança e ela morre 40% da herança é paga de imposto uma fazenda dessa se fosse vendida para os herdeiros 40% era de imposto então nos Estados Unidos como o imposto é caro você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade para institutos para laboratórios para fundações aqui no Brasil você não tem você não tem ninguém que faça doação porque o imposto de soberança é nada é só 4% então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele a pessoa veja o fim da frase a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele o que isso significa que o patrimônio não é dele o patrimônio é do Estado então se você não vai utilizar pela morte você deve devolver ao Estado vocês estão entendendo olha só eles criaram presta atenção no que eu vou falar aqui eles numa canetada da Suprema vai para a Suprema Corte vai monitorar o PIX cartão de débito cartão de crédito todas as operadoras de telefone vão ter que liberar os dados para o Ministério Público e para a Polícia 8 bilhões e 500 milhões de reais retidos em contas bancárias vão ser retidos pelo Estado o governo quer tomar propriedade privada por incêndio criminosos e colocar leis colocar leis absurdas contra o agronegócio e agora o governo quer a herança e veja irmão já é a terceira vez que o presidente fala em tomar a herança das pessoas você já parou para imaginar que isso é comunismo e totalitarismo e eu vou repetir irmãos eu nunca falei o que eu estou falando aqui agora a bancada de centro-direita é muito maior do que a bancada de esquerda e como é que o governo consegue aprovar essas coisas vocês estão entendendo se nós temos uma bancada de deputados e senadores centro-direita como é que eles conseguem aprovar tudo isso alguém sabe me explicar quer dizer que o governo compra todo mundo e todos os deputados e senadores são comprados pelo sistema e é onde eu falo irmãos que deputado e senador não governa para o povo não governa para o povo e você vê que a popularidade dele lá fora cresce através dessas decisões absurdas que está sendo tomada no Brasil mas é só a misericórdia de Deus para o momento que nós estamos vivendo e aí vem através da distração as pessoas não estão percebendo nada sabe o que é nada? nada do que está acontecendo as pessoas estão percebendo as pessoas não estão analisando as coisas que estão acontecendo é só Deus para ter misericórdia só Deus para ter misericórdia meus irmãos não deixe de de deixar seu like aí não deixe de deixar o seu like que é muito importante muito importante para o canal o seu like e também a sua contribuição a sua ajuda para o projeto Arrependas em nome de Jesus né em nome de Jesus nós precisamos da sua ajuda mas foi aprovado no Brasil algo que parece piada mas